Tem um tipo de dor que pode dar depois de um tratamento de canal, seja feito aí numa única sessão ou que você tenha colocado um curativo no canal do seu paciente e entre sessões essa dor pode acontecer também que é a minoria dos casos, mas quando acontece dá aquele gelo na barriga, dá quase que aquele desespero porque você fala assim, Fernanda, meu paciente não tá respondendo nada, tá tomando dipirona ali, tá fazendo nada então o que eu posso fazer pra ajudar esse meu paciente que acabou de ter um, vamos colocar assim, né uma sessão de tratamento endodôntico, seja terminado o canal ou não, e tá com esse quadro aí, com essa dor que não tá sendo controlada com o seu protocolo usual, vamos supor que você tivesse usado aí de dipirona um grama e você, né, fala, puxa vida, eu não tinha dexametasona, nem fiz uma analgesia preemptiva, às vezes até posso ter feito, enfim e essa dor pós não tá sendo resolvida, o que eu posso usar então de protocolo e que pode ter uma potência maior no sentido de controle de dor, especialmente quando já existe, né, uma dor já instalada aí no seu paciente bem, a gente tem algumas possibilidades, a gente pode tanto lançar mão de uma medicação como Tilex, pode ser Tilex 30 miligramas, Tilex 30 miligramas, o menor intervalo entre as doses que você pode dar, né, intervalo de 4 horas então seria um comprimido, 30 miligramas que é o Tilex aí na sua maior concentração, ele tem de 7,5 também mas o de 30 miligramas que tá mais apropriado, mais ajustado pra esse tipo de protocolo você tem um intervalo mínimo de 4 horas, o que eu costumo fazer num caso desse, quando eu lanço mão do Tilex pro meu paciente? Eu não recomendo que ele tome um comprimido de 30 a cada 4 horas ok? Eu tento manter o que? Primeiro um comprimido de 30 miligramas a cada 8 horas ou a cada 6 horas, eu não chego nesse intervalo mínimo e costuma suprir muito bem uma alternativa a isso, né, porque logicamente quando você vai fazer uma prescrição, uma recomendação pro seu paciente, você tem que saber o que? Da saúde dele então eu tô falando aqui com você, considerando que você é o profissional de saúde responsável pela saúde daquele seu paciente, além das suas orientações então se existe alguma questão sistêmica que limita o uso dessa medicação ou se você tem que conversar com algum médico desse paciente pra saber melhor se seria uma medicação bem tolerada ou, enfim, alguma alergia alguma interação medicamentosa que possa acontecer, então isso daí lembra sempre de ver que você já tem isso daí na anamnese do paciente, ok? Muito bem, então considerando, né, que é um paciente que possa fazer uso dessa medicação show de bola, é uma medicação aí que tem uma potência nesse controle de dor aí que seria mais interessante pra dor severa outra possibilidade, que é uma possibilidade interessante eu até tomei conhecimento desse outro protocolo acompanhando, assistindo uma palestra do professor Daniel Haas da Universidade de Toronto, né, exatamente no encontro aí a respeito de dor, né, de controle de dor e o protocolo que ele falou, que às vezes tem uma potência e tem uma performance até mais interessante do que o próprio Tilex seria um protocolo de paracetamol mais ibuprofeno então no trabalho que ele apresentou, inclusive, né, o protocolo utilizado que apresentou esse tipo de eficácia foi um protocolo usando um grama de paracetamol e 800 miligramas de ibuprofeno então veja bem, né, a gente tá trabalhando com uma dosagem mais alta o que você precisa saber se for lançar mão de um protocolo como esse de uma associação como essa, né, no caso de um paracetamol e do ibuprofeno no caso, quando eu executo esse protocolo, eu recomendo pro meu paciente um paracetamol 750 miligramas junto com 800 miligramas de ibuprofeno que você pode dar duas cápsulas gel ali de advio 400 miligramas e você tem essa associação aí bem interessante o que que a gente tem que ficar de olho, então, nesse momento? eu tenho que saber qual é a dose máxima do paracetamol ali no dia que tá segura pro meu paciente e eu tenho que considerar o que? Paracetamol, às vezes, é uma medicação que pode estar contida num antigripal que aquele paciente tá tomando por exemplo, né, então eu tenho que saber isso daí e ver se identificar se esse meu paciente não tem paracetamol sendo incluído ali em alguma outra associação e que vai contabilizar pra dose máxima pra quê? Pra eu não correr o risco de causar ali algum prejuízo hepático pra esse paciente, então isso é muito sério, certo? então tem que fazer essa análise saber qual que é a dosagem máxima e aí sim eu pego em cima disso, em cima da dosagem adequada pra aquele paciente, eu lanço mão desse protocolo e aí qual que seria a recomendação? Ibuprofeno a mesma coisa se a gente pensar, ibuprofeno, poxa, eu vou dar uma dose por dose esse paciente vai ingerir 800mg de ibuprofeno e eu tenho a dose máxima diária de 3.200mg então eu tenho o quê? Poxa, no máximo 4x800 que dá 3.200, então são 4 doses ou seja, intervalo mínimo aí entre as doses dessa associação seria de 6 horas, certo? São 4 tomadas diárias, então eu tenho que fazer essas contas mas quando a gente lança a mão especialmente de uma medicação que é uma medicação com uma potência analgésica mais forte ou seja, a gente está lidando com aquele quadro de dor extremo a gente vai usar essa medicação por quanto tempo? pelo menor período possível e quando a gente fala isso de uma causa endodôntica com certeza vai ser o menor período possível mesmo seja um flare-up, que é aquela agudização mesmo então desse pós-operatório que você pode ter até um inchaço isso costuma se desenrolar de uma maneira relativamente rápida ou seja, se é para causar aquele inchaço aquela dor alucinante que um abscesso pode estar sendo formado ali entrar ósseo e em algum momento aquilo evolui então nessa evolução teve um aumento de volume drenagem cirúrgica isso por si só já alivia a dor o procedimento clínico vai aliviar a dor e você pode sair dessa dosagem já de medicação, que é uma dosagem onde você tem associação lembrando, a gente sempre tem um benefício um benefício que a gente quer ali como resultado dessa associação só que custa a gente tem ali um uso, uma sobrecarga uma exigência um pouco maior, por exemplo, do fígado do paciente então a gente tem que sempre ponderar pelo menor tempo possível assim que for uma dor mais controlada por exemplo, o flare-up saiu daquela situação de dor alucinante você já pode reduzir às vezes ficar só com paracetamol só com o ibuprofeno e que podem controlar numa boa a dor do paciente, tá ok? então quis trazer isso daqui que é um protocolo a gente lida com a endodontia chega aquele caso você fala, caramba, não tô controlando com nada começa a suar eu lembro quando eu suava frio quando eu era mais nova que eu falava, o que eu vou falar pra esse paciente tomar agora? não dá pra falar pra tomar suco de dipirona fazer o que? então bate aquele desespero não que você quer ajudar e não necessariamente você tem os protocolos tão à mão assim tão desenhado pra você poder simplesmente prescrever e orientar o seu paciente de forma eficaz e ainda assim segura sem que coloque a saúde dele em risco de outra forma aí com uma sobrecarga medicamentosa tá certo? se você não é inscrito ainda no nosso canal aproveita, se inscreve aqui se você já é inscrito muito bom ter você de novo e eu espero todos vocês também dentro da Endolover's VIP List se você não é inscrito o link tá na descrição aqui desse vídeo e eu te agradeço se você ainda puder indicar pros seus amigos pra divulgar boas informações a respeito da saúde que a gente possa oferecer uma odontologia cada vez melhor pros nossos pacientes tá bom? um grande abraço um grande beijo e a gente se vê em breve e aí Obrigado.